Olá a vocês que acompanham as edições do Redação Brasil e também acessam o blog do redação.com Estou aqui no povoado do Lagoa Caldeirão, município de Vitora da Conquista, distante em torno de 70 km Estou aqui em frente ao posto de saúde, não tem energia elétrica Também não tem água, e veja as condições internas como está aqui a situação Não existe a marca para os pacientes serem atendidos pelo médico que vem aqui duas vezes ao mês Veja a situação aí, também não tem um forro de PVC no teto Ou seja, os moradores estão pedindo que possa ser feita uma reforma nesse posto de saúde Que ele foi construído há mais de 20 anos Os moradores aqui pedem uma atenção melhor da Secretaria de Saúde Pois o médico vem aqui apenas duas vezes ao mês E aqui a limpeza é feita pelos agentes que fazem limpeza pesada no dia do atendimento Mas aqui precisa urgentemente de passar por uma reforma Para dar dignidade e melhor qualidade no atendimento para os pacientes Não só para os pacientes, também para o médico, para os enfermeiros que vêm aqui fazer o atendimento